A música que vamos tocar agora... Vou correr aqui a minha secretária para saber se é essa ou não. É, é essa mesmo da minha canção. Tem secretária. Até tenho duas. E então é assim... A música que vamos tocar agora é uma música... Brasileira. Que no Brasil é como... É como um hino a eles. É a música brasileira. Que se chama Carinhoso. Carinhoso é uma música muito... Toca muito ao sentimento no Brasil. Ao menos é essa a informação que tenho. E nós vamos recriá-la aqui. Com um arranjo muito bonito. De Maestro Saboino da Luz. E que vai ser executada em harmonica. Por um amigo nosso. Uma pessoa que... Veio do Brasil. E que nós estimamos muito. E que vai estar aqui. Que é um elemento da orquestra. Que vai estar agora aqui. No Luz. Para interpretar carinhoso. Em harmonica. É... Jovem Aéreo Toneiro. E que vai estar aqui. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.